Tudo começou com o sol Fizemos a praia no quintal de casa Tudo muito aceso And nobody in the sun We kiss it slowly and softly A areia espelhou azul Baby, vem dormir comigo Baby, sente a luz do sol Baby, sussurrar no ouvido baixinho Que acordar comigo é um travesseiro de manhã Ooh, ooh, ooh Tudo começou com o sol Fizemos a praia no quintal de casa Tudo muito aceso And nobody in the sun We kiss it slowly and softly Baby, areia espelhou azul Baby, vem dormir comigo Baby, sente a luz do sol Baby, sussurrar no ouvido baixinho Que acordar comigo é um travesseiro de manhã Eu não sou de bebê, mas esse bebê melhora Esse bebê me adora Baby, traz logo esse rosê com esse licor de amora Nossas línguas namoram Nossas línguas namoram e o jambo treme Me beija Seu balanço me suspende Tô derretendo Tô derretendo Ai, na sua frente Eu não sou de bebê, mas esse bebê melhora Esse bebê me adora Baby, traz logo esse rosê com esse licor de amora Nossas línguas namoram e o jambo treme Me beija Tô derretendo Ai, na sua frente Eu não sou de bebê, mas esse bebê melhora Esse bebê me adora Baby, baby, ai Traz logo esse rosê com esse licor de amora Nossas línguas namoram e o jambo treme Me beija Seu balanço me suspende Tô derretendo Ai, na sua frente Tô derretendo Ai, na sua frente Tô derretendo Ai, na sua Frente Frente Tô derretendo Tô derretendo Tô derretendo Tchau, tchau.